Bad Boy Bad Boy Bad Boy Bad Boy Bad Boy No carrão Bad Boy No solzão Paredão Bad Boy Bad Boy No carrão Bad Boy No solzão Pantadão Colte de linho portado com o carrão equipado pra chamar a atenção Roupa de marca e grife, cordão traz no peito é playboy garanhão Bad boy, bad boy do carrão Bad boy do sonzão, paredão Bad boy, bad boy do carrão Bad boy do sonzão, paredão Fica com todas as cartas, se engaba, se acha, ele é pecador Mulher em suas mãos é brinquedo, ele usou, abusou Não se engane com ele, gatinha se liga, esse cara é um terror Todo mundo de um chave, ele sabe que lhe conquistou Bad boy, bad boy do carrão Bad boy do sonzão, paredão Bad boy, bad boy do carrão Bad boy do sonzão, paredão Bad boy do sonzão, paredão Bad boy do sonzão, paredão Bad boy, bad boy do carrão Bad boy do sonzão, paredão Bad boy, bad boy do sonzão, paredão Bad boy, bad boy do carrão Bad boy do sonzão, paredão 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 Bad boy do sonzão, paredão